Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então um pouquinho do Gears of War 4 Beta, tá? Vamos jogar um pouquinho, ver como que tá esse game. Eu joguei ele uma vez, mas tava de noitão, cara, eu nem lembro direito, tava meio até zonzo. Eu só joguei no dia que eu recebi a confirmação do download, né, todo mundo que tem a versão do Gears of War remasterizado, do Gears of War 3 remasterizado, ganhou essa beta, né, ganhou a opção de jogar a beta. Vamos ver se ele ficou vermelhinho ali. É, ele não tá ficando com as cores tão fiéis quanto eu precisaria, mas tá bom. Lembrando que eu gravo, o meu canal é tudo gravado com celular, eu não uso placa de captura, essa é a ideologia do meu canal, transformando coisas simples em especiais. Então, tudo que vocês verem aqui, gameplays, vlogs, é tudo feito só com um smartphone e nada mais. O pessoal sempre, às vezes, me questiona, ah, Rodrigo, você ainda tá gravando com o celular? Sim, ainda tô gravando com o celular. É o jeito que eu faço e é o jeito do meu canal. Independente de eu ter 12 inscritos, 4 mil inscritos, 14 mil inscritos, eu vou sempre continuar com essa ideologia, né, pra provar pra vocês que, mesmo vocês, é, se esforçando com coisas mais simples, vocês conseguem ter um canal, fazer um canal crescer também. Muito bem. Beleza. Vamos para o Team Death Mat Eu vou deixar a primeira vez Ele fazer inteiro, não vou cortar o load Aqui, pra vocês terem uma noção Do tempo que tá demorando Só pra isso, aí na próxima partida Se fizer de novo Eu já corto Eu já mostrei o meu tripé Eu já mostrei aonde eu prendo o celular Eu já mostrei como que eu faço A técnica que eu uso pra gravar Pra ficar com a imagem legal E parecer menos possível Que eu tô gravando com o celular Então, é só vocês verem aí nos meus vlogs Que vocês vão aprender a fazer Quem só tem um celular e quer ter canal Dá pra vocês fazerem assim também Vou doando o mapa Vamos lá Eu não sou muito fã de Gears of Wars O Gears of Wars que eu mais joguei Foi o Gears of Wars 2 Meu time tem... Puta, eu entrei no final do round Entrei no final do round, beleza Vamos esperar o doar de novo Moleque sortudo, hein Ô menino sortudo Já foi três minutos de vídeo E a gente ainda não conseguiu jogar Vamos lá Eu tô deixando ele fazer isso daqui Pra vocês terem uma noção do tempo, tá O pessoal às vezes fica achando que é tudo Ultramente rápido na nova geração Play 4 e Xbox One Mas não é tudo assim não A realidade é um pouquinho diferente Normalmente se você vai jogar um jogo Ele tem que atualizar Só sua internet não é tão rápida Vai demorar É dashboard que atualiza Meu Vamos lá Ó Tá parecendo um 360 Não tá tão feio não Pra você que ia tá pior Por ser fase de battle Nossa, olha como que tá os negocinhos Ai caramba Olha a árvore, véi Vamos lá Tá, aqui a mirinha Beleza Um jogo que eu tô ansioso pra jogar É o Uncharted 34 Ali é meu amigo, caramba Aqui por baixo Opa, ele tá aqui atrás Vamos tentar catar ele Ah, pegaram ali ele já Beleza, ajudaram a menina Tá pra ajudar Mesmo esquema do Die Light ali Toma, otário Seu vacilão Ah Eu me arrisquei Eu me arrisquei demais Eu me ferrei Droga Responda Vamos lá Toma, babaca Mano, eu nasci na frente dos caras, véi Toma, bica da costela Ai, caramba Toma, bica da costela Pra ficar ligeiro Deixa eu pegar esse vacilão aqui Mano, eu nasci do lado do cara, véi O Russ Paul tá, tipo Na onde você morreu Ele não tá nascendo em lugar aleatório Tá nascendo exatamente onde você morreu Mas tá divertido, cara Ele tá aparecendo muito O Gears of Wars 2 O jeito de jogar Opa É lógico que o esquema do tiro tem que melhorar A mira, né Tá um pouco pesada Ah Alguém me ajuda aqui Droga Eu tô sendo muito imprudente, cara Eu vou ir mais na moral É que eles tem esse Last Stand Todo mundo tem, né Tanto eu quanto eles Não é Caiu morreu Esse ponto eu não tô curtindo muito não O pessoal já não gostava disso no Skod, né O Last Stand O pessoal fica no meio Pesa de raiva Me pegaram Me explodiram Caraca, o moleque me explodiu, véi Caraca cocua Será que acabou? Acho que acabou. Não tô conseguindo reviver. Pô, galera, então esse foi um pouquinho aí do Heroes of War 4, tá? Pra vocês. Eu vou ver se o vídeo não vai me der Strike. Tô com medo. Se não der, eu faço mais gameplays do Heroes of War 4 beta pra vocês. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu, hein? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.